Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Roda, 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 Roda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, 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 pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Dança, 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 criançada Quero ver agora uma estátua engraçada Pula, 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 sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo um coração Dança, 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 dança Eu quero ver agora uma estátua sorrindo Uma estátua que parece estar dormindo Agora eu quero ver toda a criançada deitando Ficando no maior silêncio Acorda, 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 acorda Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula